Música Carmo B10 agora aqui no bairro Pemerval de Joinville na Manchester Catarinense Eu estou no Mazocato Automóveis Mazocato Automóveis são 3 lojas na cidade E em breve com a 4ª loja E isto mesmo, em breve com a 4ª loja São mais de 100 veículos no pátio Para quem quer um seminovo de qualidade Na melhor negociação, Lucas Seja bem-vindo ao Carro B10 Bom dia e vamos vender muito mais Bom dia Fábio, é isso aí Bom dia pessoal de casa É igual o Fábio disse Entre em contato com nós Venha fazer a melhor oferta Aqui nós pagamos bem no seu carro Aqui é IPVA 2019 pago Aqui dá negócio, venha Venha aqui para o Mazocato Automóveis Porque aqui tem ofertas incríveis Olha só a primeira Eu tenho para você Aqui no Mazocato Automóveis Este Chevrolet Cruzeiro T1.8 É caminhão automático O ano dele é 2012 de R$ 44,900 Por R$ 39,900 R$ 39,900 Agora olha só este Nissan Kicks É um S1.6 câmbio automático O ano dele é 2018 Está impecável Com apenas 18 mil quilômetros rodados Hummm Cheirinho de novo De R$ 71,900 Por R$ 67,900 É R$ 4 mil R$ 4 mil abaixo do preço normal de mercado Manda mensagem agora para o WhatsApp Que está na sua tela e não perde a oportunidade De fechar um grande negócio Com o Mazocato Automóveis Que envia o seu veículo para qualquer parte Aqui do estado de Santa Catarina Mais uma super oferta Honda Fit EX Este é 1.5 câmbio automático O ano é 2015 Ele é completão A FIP é R$ 54,900 E aqui só R$ 51,900 R$ 51,900 é R$ 3 mil Abaixo do preço de mercado R$ 3 mil abaixo da FIP Agora olha só Este CrossFox 1.6 Ele é completo Câmbio de 6 marchas O ano é 2015 A FIP é R$ 47 mil Aqui R$ 44,900 Apenas R$ 44,900 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp Que está na sua tela Para fechar as ofertas Do Mazocato Automóveis Três lojas em Joinville Em breve com a quarta loja Mais de 100 opções no pátio para você Nós preparamos esta Honda HR-V 1.8 LX Câmbio CVT O ano é 2016 A FIP é R$ 71,900 E aqui só R$ 68,900 É R$ 3 mil abaixo da tabela FIP E tem muito mais no pátio Muitas outras ofertas É só mandar mensagem Que vocês enviem o veículo Para qualquer parte de Santa Catarina Lucas É isso mesmo Fábio Igual você disse Não tem nenhum veículo Acima da FIP pessoal Tudo abaixo da FIP É tudo carro com procedência Garantia E aqui é Mazocato Automóveis Quer carro barato? Vem para Mazocato Muito bem Quer fazer um grande negócio? Então vem para cá Música 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 Legenda Adriana Zanotto